Quando se fala de reforma, todo mundo quer boas dicas. E isso tem de monte na entrevista que a gente começou na semana passada com o casal Natália e Ricardo de São Bernardo do Campo. Agora a gente vai para a segunda parte da entrevista, mais focada na questão da varanda. Vocês vão ver como tem dicas muito interessantes. Presta atenção no vídeo. Ele começa já, já. Uma coisa que me chamou bastante atenção foi que vocês mexeram com drywall praticamente nos tetos de todos os cômodos, né? Me corrijam. Acho que todos, né? Todos os cômodos, até porque toda a infra do ar-condicionado está tudo pelo teto, né? Então... Ah! Então vocês acabaram usando o rebaixamento não só para a parte de iluminação, obviamente, né? Mas também para passar essa tubulação de ar-condicionado. A infra do ar, né? Porque aqui, você sabe, Flávio, a construtora entregou um ponto só, né? Isso. De ar, né? Que fica na varanda. E nós tiramos essa infra da varanda. É a máquina, né? Então, a nossa condensadora não fica na varanda. Ela fica na área de serviço. Então, nós temos uma máquina na área de serviço. Então, nós tivemos que fazer todo o rebaixamento, inclusive, da área de serviço para toda a casa. Então, mais uma alteração aí que nós fizemos. E vocês fizeram pelo teto e por cima do drywall, é isso? Isso, exatamente. Legal. Muito legal. Eu não sei se vocês perceberam e se isso também foi o motivo do rebaixamento, mas tem muitos apartamentos com desnível de teto, né? Com teto torto. Não sei se chegaram a comentar isso com vocês aí. Para você ter ideia, eu vinha na obra todos os dias. Todos os dias ele veio na obra. Todos os dias. E, assim, ele falou que dá uma diferença, do começo da sala até o final da sala, de quase 10 centímetros. É impressionante. Cara, 10 centímetros é isso aqui, vamos dizer. Não é, cara? Você imagina, olha a diferença, né? Isso aqui de escadinha, né? Tipo, vamos dizer, de rampa. Uma outra coisa que me chamou a atenção também na sala é que vocês colocaram fechadura digital. Por que vocês optaram pela fechadura digital e o resultado é de acordo com o que vocês esperavam? Cara, a fechadura digital, nós tínhamos já no outro de locação, né? Que o rapaz tinha colocado. E, cara, isso aí eu indico para todos os nossos clientes, inclusive. Não é um custo alto, é um custo super barato, que as pessoas não têm muita ideia. Hoje, uma fechadura eletrônica, você vai pagar em torno aí, a mais barata, em torno de R$400, R$400. Tem até R$300, agora eu já vi em site de promoção. Então, assim, isso só de você não... É custo-benefício. De ter aquele empenho de, putz, esqueci a chave, perdi minha chave. O filho perdeu a chave, porque filho, para perder a chave, eu sei porque quando eu era filho, o que eu perdia de chave não era brincadeira. Não, e no outro apartamento nosso, quantas vezes eu não fiquei sentada, porque ficou no carro e ele estava com o carro e com a chave, aí fiquei sentada no hall, tipo, uma hora esperando. Não, não tem preço, assim, é custo-benefício. Eu acho que hoje todo mundo deveria ter, é imprescindível. A gente colocou nas duas portas. Coitado do chaveiro, né? Mas funciona tranquilo, sem problema nenhum, nunca tiveram problema. Não, nunca tivemos problema. Legal, legal. Aí a gente chega na varanda, e a varanda, pô, ela tem alguns destaques ali que chamam muito a atenção. Vocês também mexeram em praticamente tudo, né, na varanda. A varanda era o meu ponto ali, que eu queria muito, né? Eu não precisava nem falar, viu, Ricardo? Dá para perceber pela cara da varanda. Não, e eu acho que essa varanda, dessa planta, a gente que vende, eu atendo aqui, né, no condomínio, é o que o cliente, a primeira coisa que o cliente fala, quando ele entra, que ele fala, meu Deus, que varanda. Então, ficou toda, o Ricardo que decidiu tudo da varanda, foi tudo ele. É, e ali, você sabe, né, Flávio, na chugasqueira, que a gente tem, que a construtora entregou um murinho ali, né, que ela fecha a varanda, fecha a chugasqueira, né? Então, fica aquele galsuradinho ali, né? Então, eu abri, tirei aquela paredinha, deixei a pedra já junta, né? Então, a pedra, ela ficou uma pedra única, juntando a parte do, onde acende a chugasqueira, né? E a parte da cuba, né? Então, ficou uma pedra única ali para a chugasqueira, né? Então, eu tirei aquela paredinha. E pôs vidro. Do ponto de vista visual, assim, a gente tem dois espaços, né? Um espaço que seria um espaço mais de estar ali, TV e tal, e um espaço que seria, vamos dizer assim, a área gourmet. É isso? Esse foi o objetivo? Foi. O objetivo dele é ver jogo naquela TV, é isso. Que é um bom objetivo, aliás. Esse ano vai ser bom, né? Esse ano vamos torcer aqui para o Brasil. Pois é. É. É, a gente ainda, assim, né? A obra nunca termina, eu acho. A gente ainda tem coisa para fazer. A gente ainda quer fazer um pouco de decoração, ali, quadro. De vez em quando o Ricardo fala, ah, eu queria pôr uns quadros, né? Pensou em fazer, porque tem uma parede ali que está sem nada ainda. Ah, fazer uma parede verde, não sei. Mas eu acho que vai ser quadros mesmo. Mas a gente fez esse ambiente de estar todo... Porque a gente usa muito, assim, todo final. Os vizinhos que reclamam de churrasco, com certeza, reclamam da gente. Porque todos, não é? Que tem churrasco. Essa era uma pergunta que eu ia fazer. A questão do churrasco. Porque eu vi que vocês deixaram... Normalmente, como o Ricardo falou, a churrasqueira é fechada, né? Pelos lados, por cima e tal. E vocês fizeram a churrasqueira num conceito mais aberto. Não gerou nenhum tipo de problema para vocês de retorno por conta dos outros apartamentos. Ah, na verdade, o nosso condomínio tem um problema, né? Você sabe, né? Então, inclusive, aprovou agora em Assembleia que vai ter a modificação dos dutos, enfim, né? Então, volta muita fumaça, sim. Foi um problema que nós tivemos aqui que nós não imaginávamos que ia ter tanto problema. Porque no outro não tinha, assim. Não voltava tanta fumaça. Aqui, o primeiro churrasco, a gente ficou defumado, né? O primeiro churrasco parecia que nós estávamos numa neblina, assim, sabe? Não conseguia enxergar um palmo. O olho ardendo, todo mundo chorando. E aí, como é que vocês fizeram? Aí, cara, o que eu fiz? Eu falei, eu não vou ficar sem churrasco. Eu não gastei essa nota aqui para ficar sem churrasco. Meu vizinho, meu vizinho de frente aqui, o Maurício, ele ficou anos e anos sem fazer churrasco. Porque ele não sabia o que fazer. E aí, ele me indicou um rapaz que falou, olha, Ricardo, só resolveu com isso. Você vai ter que colocar um exaustorzinho no seu apartamento. Eu nem sei se isso pode ou não pode, mas, enfim, mas tem. E resolveu. Resolveu. Aí, para onde vai essa fumaça, eu não sei. O que importa é que não está voltando. Isso aí é que é o fundamental. Porque não é barato, né? Não foi um... Não é um exaustor... Porque no outro apartamento que a gente tinha, não tinha exaustor. E aí, ele comprou um baratinho, funcionou, mas aqui não funcionava esse exaustor, porque ele tentou com esse mais baratinho. Mas tinha que ser uma máquina um pouco mais potente. E aí, foi esse aí que resolveu. Esse piso da varanda, vocês trocaram? É um piso vinílico, é isso? Não. Ele é um porcelanato que limita madeira. Nossa, parece vinílico. É. O piso também tem uma história. Porque quando a gente foi escolher, todos que apareciam... Na verdade, a ideia inicial, o Ricardo pensou em manter o piso da sala igual, aí eu falei, ah, eu acho que a varanda vai ficar rústica, não tem nada a ver o piso da sala, né? E aí, ele se apaixonou... O Ricardo se apaixonou por esse piso quando ele mostrou lá. Ele falou, ó... Porque aí ele juntou o piso com o... Como que chama aquilo? É um revestimento, né? Que imita, que chama cortem. Porque ele imita aquele aço, né? O revestimento que a gente colocou. E junto com as pastinhas, que lembra, remete a lá da cozinha, só que a da varanda é preta. E aí, quando ele mostrou esse combinado, o Ricardo amou o piso. Ele falou, ah, só que esse piso está em falta. Aí ele falou, ah, não acredito. Ele falou, meu, tá... Porque na época da pandemia, né? Os materiais todos começaram a ficar muito... Era uma loucura, porque estava todo mundo reformando, tudo ficando muito caro e em falta. Ele falou, ó... Se tiver em falta, é uns quatro meses. É uns quatro meses pra chegar esse piso. Aí o Ricardo falou, ah, não, não acredito. Quatro meses? Ele falou, ah, você me mostrou um piso que não tem. Ele falou, Ricardo, reza. Reza, porque se der certo, vai ter um estoque lá. Não era muito, né? Era só pra varanda. Na semana seguinte, né? Ele falou, já... Aí o Ricardo falou, não, então já deixa acertado. Põe o piso. E qualquer coisa, depois a gente altera o valor, se precisar mudar. Na semana seguinte, ele ligou. Ricardo, deu certo. Tinha, assim, a quantidade certa pro que você precisa. É, mas mesmo assim, demorou um pouco pra chegar, porque tinha que vir da fábrica, enfim. Porque nós reformamos bem na época da pandemia, né? Onde estava com muita escassez de material. Todo mundo resolveu reformar na mesma época. Foi quando estourou aquela segunda onda do Covid. Então, todo mundo resolveu reformar na mesma época. Estava uma loucura. Faltava muito material, né? E ele é naquele formato de régua, não é? Isso. Como se fosse mesmo tábua de madeira, né? É isso mesmo. Isso, exatamente. Nossa, ficou muito lindo, muito lindo. E aí, vocês resolveram fazer essa ilha bonita, que chama atenção, né? Logicamente. Pra dar uma cara pra essa área gourmet. A ilha é toda de granito? Toda de granito. É? O mesmo granito que vocês usaram na pia da cozinha? Isso. É o Preto São Gabriel. Legal, legal. E nesta ilha tem lá uma chopeira. Eu tô querendo colocar a 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 chopeira. Tem duas coisas que chamam muito a atenção. Conta o que aconteceu. Porque eu queimei, cara. A tomada que o cara fez ali, e ele tinha me falado e eu esqueci. Porque o que eu ia colocar ali? Eu ia colocar um fogãozinho de indução. O seu, coquetop. Só que ele fez uma tomada de 220 ali, né? Ele puxou uma tomada de 220. Porque o fogão de indução, ele acaba puxando muita energia. Ele falou, ó, então você compra um fogão de 220 que vai aguentar, beleza. Então não vai sobrecarregar. Falei, pô, beleza. E aí eu coloquei a chopeira lá. Liguei na tomada. Aí queimou. A chopeira é 110. Ai, cara. Esqueci. Queimei. Aí nem utilizei a chopeira. Mas eu acho que foi proposital. Eu acho que foi proposital. Porque ele quer aquela chopeira, chopeira mesmo, sabe? Ah, tá. Ele quer com serpentina e tudo que tem direito. Isso aí. E vai rolar, Ricardo? Vai, vai. Uma hora vai. Ah, é uma hora vai. Mas essa ilha também tem... A ilha também tem a torre de tomada, né? Tem. A torre de tomada. Foi uma ideia também muito legal, né? Foi sua. Fiquei com a ideia. Foi. É porque assim, a gente tem muita referência, né? Porque a gente faz muito apartamento. Então, assim, a gente acaba tirando muitas referências, né? E essa torre de tomada é muito legal, né? Porque ela fica escondida. Você aperta um botãozinho e ela sobe quatro tomadas, né? Então, ali, eu deixei bem ali. Realmente, pra visita carregar um celular, ligar o fogão. O cooktop. Porque o cooktop, a gente acabou não... A gente não quis cortar a pedra pra pôr. Então, o nosso cooktop, ele é uma boca só. É portátil, né? Isso. A gente liga e depois a gente guarda. Ficou mais prático até porque a gente usa pouco o cooktop, né? Mais mesmo a churrasqueira. Então, a gente liga ali quando precisa e tal. E a churrasqueira... Só que aí ele esqueceu desse pequeno detalhe, que é tudo 220 ali. Mas, olha, o espaço ficou muito lindo. Essa separação acabou dando uma cara legal. E ele também tem cores que acabam ficando muito próximos do que já tem na sala, né? Tem uma uniformidade ali de cores. O Flávio, sabe o que é legal? Nada foi milimetricamente pensado. Tudo aconteceu. Que nem a mesa da varanda, uma vizinha colocou no grupo de desapego. Ai, mesa e tal. Aí eu olhei e mostrei pra ele e falei, meu, olha o preço. Tava muito barato. Aí eu falei, tá linda a mesa. Chegamos na casa da vizinha pra pegar a mesa, ela usava aqueles plásticos por cima da mesa. A mesa não tinha um risco nova. É que ela foi pro apartamento menor e a mesa não ia caber. E a mesa, assim, sem usar... A mesa com as cadeiras? Não, foi só a mesa. Só a mesa. Porque as cadeiras são lindíssimas, hein? As cadeiras ele comprou pela internet. As cadeiras deram uma cara completamente diferente, porque elas têm um desenho, um design diferente, acabou chamando bastante atenção. É, muita coisa eu comprei na internet, né? Até uma dica aí pro pessoal, procurar muita coisa na internet, porque se você for nas lojas mesmo... É tudo mais caro. Essas grandes lojas aí, você vai acabar pagando tudo muito caro, né? Então, realmente fica uma dica aí, porque a internet, cara, tá aí pra... Porque nos ajuda muito a economizar, né? Nossa, a gente economizou, tipo, muito. Eu não sei se é legal a gente falar aí em valores, mas... Uma mesa, um jogo de mesa, você vai... Não sei quanto que tá hoje em dia, mas era uma média de 10 pau, 12, com cadeira, né? Mesa com cadeira. Imagina, a gente não gastou metade disso, porque a mesa foi desapego, as cadeiras o Ricardo comprou, ele que montou, tudo pela internet. Então, tem que pesquisar. Quem tá fazendo obra tem que ficar pesquisando tudo na internet, porque acho... É, tem que garimpar, senão não tem como, né? E arriscar, porque a cadeira foi um risco, ele não sabia se ia dar certo. Porque quanto que foi cada... Foi muito barato cada cadeira. É que hoje subiu muito, né? Se eu falar valores aqui, a referência... Mas foi nacional, não foi importado. Foi nacional, foi no Móbuli. Foi na Móbuli, né, que eu comprei. Se eu não me engano, eu paguei em cada cadeira 200, 250 reais. Pô, muito legal. A gente não sabia se ia dar certo. Nos banheiros, vocês também mexeram em tudo, né? É, no nosso, nós mexemos em tudo, absolutamente tudo. Então, revestimos ele inteiro, também com revestimento de 1,20 por 1,20. É cala, é cala. É cala. Colocamos também um revestimento vermelho, colocamos o nicho, mudamos a pedra. No das meninas, né, das nossas filhas, nós fizemos somente uma parede de revestimento, só pra dar um destaque, né? Mas mantivemos, mantivemos... Esse foi um ponto de arrependimento. Assim, eu penso assim, a gente já tava ali, né? Você já tá na obra, você já tá gastando. Eu acho que se eu tivesse um pouquinho a mais, eu teria colocado na área molhada toda o revestimento. E não teria deixado como ficou, assim. Teria colocado... Tá lindo, todo mundo que vê, fala. Eu gosto bastante, tá bem bonito, porque ficou uma parede, a parede de fundo, né? Sim, ela dá um destaque, né? E dá o destaque. Mas eu acho que talvez eu teria feito em toda a área molhada, assim. Eu, sei lá, hoje pensando assim, teria feito. E a pedra que ficou do banheiro... O grande problema da obra é a Jaque, né? Ah, é sempre Jaque. Ela participa de todas as obras, né, Jaque? Já que tá fazendo isso, né? Vamos fazer aquilo. Agora me fala, no quarto de vocês, que tem aquele espaço de closet ali, vocês ocuparam superlegal com armários, e acho, me corrijam se eu estiver errado, que vocês usaram a lógica de frente de armário, igual essa porta aí do home office, é isso? Isso, é. Isso, exatamente, exatamente. E do lado de fora parece meio que espelhado, assim, né? Isso, exatamente. Mas a dele ainda não é totalmente espelho. A dele você vê o que tem dentro. Então o armário dele tem que estar sempre arrumadinho, porque dá pra ver do lado de dentro. Legal. E essa, aí uma curiosidade. Essas portas e o painel da sala tiveram que ser listados, porque eles não cabiam no nosso elevador de serviço. Sério? Sério. Aí foi a parte que o Ricardo... Vocês descobriram isso na hora? Na hora. Na hora que ia chegar. O marceneiro falou, ah, não cabe nesse armário. E eu moro no 27º andar. Ele falou, não dá pra eu subir de escada 27 andares. Vai ter que estar. Aí eu falei, ah, não. Não, não acredito que vai ter que estar. Porque o nosso elevador de serviço é uma vergonha também, né? Ele é muito pequenininho pro tamanho dos apartamentos, né? Sim, sim, sim. Claro. E aí as portas... Ele falou assim, se a gente tivesse feito... Olha como é, né? Ele falou, se a gente tivesse feito as suas portas, caberiam no elevador. Agora, como a do Ricardo são duas, elas são bem maiores. Então, esquece. Não vai dar. Aí o Ricardo falou, não, mas tenta. Ele falou, não dá pra tentar. Ah, vai quebrar. Como que tenta enfiar uma porta de vidro no elevador? Ah, o painel da sala. O vidro não dobra, né? Mas como é que isso? Como que isso é isso? Então, aí também é um negócio que eu vou te falar, que parece, né? Você fala, meu Deus, e tal. É um negócio... Meu, é super simples. O marceneiro conversou... Ela que fez, inclusive. Mentira, não. Não, eu que cuidei dos detalhes que o Ricardo, nesse momento, ele já não aguentava mais. A marcenaria estava... A gente estava morando aqui, quando foi feita a marcenaria. Então, assim, e marcenaria atrasa, e aí ele já estava enlouquecido. Então, essa parte eu que cuidei. Quando falou que ia ter que sair, eu não vou eçar nada. Não vou eçar. E é um custo nosso, porque vem no contrato. Se tiver que estar, a gente tem que custear, né? E aí o marceneiro veio, conversou comigo, ele, Natália, não é caro, e não é burocrático. Eu falei, não, esse condomínio aqui tudo é difícil, eu tenho que falar com Deus e o mundo. Ele, calma, ele vai te cobrar. Aí você contrata a empresa, ela já te passa um valor que inclui seguro, porque o condomínio exige que tenha seguro, e acho que uma ART também, eu não sei. São dois documentos que precisam. A empresa já se comunica com o condomínio, já passou tudo para eles, agendamos um dia, sobe bonitinho, é tranquilo, ele entra com uma máquina gigante aqui no apartamento, vem puxando, os vizinhos vão ver, ele subiu. E vem, bonitinho, é super devagarzinho, é super seguro. Eu acompanhei, nada demais. Que legal, olha. Não é uma coisa convencional, mas muitas vezes acaba sendo necessário, né? Não tinha opção. Ele falou, só se eu cortar o painel da sala no meio, e vai ficar uma divisória. Aí eu falei, mas como vai ficar uma divisória? Vai ficar uma divisória, não cabe. Agora, me diz uma coisa, quando vocês olham, eu acredito que vocês não olhem sempre as fotos, mas até para passar para a gente aqui, vocês acabaram tendo que olhar. Quando vocês olham como era, tudo o que aconteceu, e ver como está agora, qual é a sensação, qual o sentimento que vocês têm? Ah, é muito gratificante, cara. É muito gratificante. Ah, é muito legal. É muito legal. Foi o primeiro, né, que a gente fez, assim. A gente fez um outro apartamento, mas foi o nosso primeiro imóvel, então era pequenininho, a gente fez pouquíssimas coisas, e aqui foi uma obra do zero mesmo, onde a gente fez praticamente tudo que a gente queria, né? E ver o antes e depois, nossa, a gente... Os clientes, a gente mostra, porque como é um prédio, um pouco, que tem já um tempo, os clientes vêm no nosso, a gente traz aqui, para eles verem, ó, dá para fazer isso. Acaba sendo um showroom também, né? Aí teve um cliente que falou assim, quanto você quer nesse? Eu falei, não, não, não. Nem continua a conversa, que vai que eu aceito. O Ricardo, se estivesse do lado, ia aceitar, esse que é o problema. Eu falei, não, vai embora, vai embora. Já viu, já viu. Falando bem de uma alterna. Fazer de novo, né, Ricardo? Nossa! Então, isso talvez eu não faria de novo. Por mais que eu não tenha tido, eu não tenha tido problema com o pessoal da obra, até brinco com o Marcelo, que é meu amigo. Eu falo, Marcelão, é o seguinte, cara, você é meu amigo, tudo, fez tudo muito bem. Só que, cara, você nunca mais, nunca mais vai fazer um apartamento para mim. Nunca mais eu vou informar. Não, brincadeiras à parte, porque, assim, é super bom, é super gratificante o pós, o começo também. Durante, tem algumas coisas que vão acontecendo, mas, assim, é da obra, não tem muito o que fazer, né? Você vai gastar mais do que você planejou, já tem isso na cabeça. Sempre aparecem algumas coisas ali no meio do caminho, mas tudo é contornável, né? Isso que é importante. E vale a pena, né? Tudo que é importante, né? Isso vale a pena, vai valer a pena lá na frente, né? Isso é importante. Ver depois pronto, é uma alegria, assim. Ver a sua visita entrando no seu apartamento e nem imaginar que você morava num apartamento tão bonito, assim, isso é super legal, sabe? Isso é super legal mesmo. Oh, que bom, que bom. E a gente fica muito feliz de vocês terem tido essa disposição de abrir o apartamento, mostrar pra gente como é que é e o que vocês fizeram. Foi o maior prazer, Flávio. Pode ir mostrar aí pro pessoal. Espero que consiga ajudar muita gente aí, né? A ter ideias também. E, cara, fico à disposição aí se qualquer dúvida que tiver sobre Alexa, sobre onde achar o piso, onde comprar as coisas, cara. E foi uma obra bem reduzida, né? Porque muita coisa, isso que ele tá falando, a gente sabe que a gente fez. Então, foi um negócio assim, que a gente tentou enxugar o máximo que dava. Ótimo, ótimo. Você que tá assistindo aí esse vídeo, se tiver qualquer dúvida, coloca a pergunta aí na descrição, nos comentários do vídeo, que o Ricardo e a Natália vão ter o maior prazer em responder. Esse é o objetivo do canal. É pra isso que existe o Sua Dica, a nossa obra. E a gente, mais uma vez, agradece o casal, Natália e Ricardo, pela disponibilidade aí de atender a nossa equipe. Eu que agradeço, Flávio. Foi um maior prazer conversar aí, poder ajudar um pouquinho, trazer um pouquinho da nossa experiência aí, o que nós passamos. Foi super legal o bate-papo aí. Obrigadão, Flávio. A gente que agradece, Flávio. Foi muito legal. Muito obrigada pela oportunidade. E o que a gente puder ajudar, a gente tá à disposição. Ótimo. E você que tá assistindo a gente aí, se por acaso tiver feito uma obra de construção, reforma ou decoração, entre em contato com a gente, que a gente vai ter o maior prazer em te entrevistar. Voltamos na semana que vem com mais um vídeo do Sua Dica, Nossa Obra. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho